O nome de família, uma marca associada à elegância e ao estilo na Itália e no mundo, junto com Ferragamo e Bulgari, vai representar a qualidade do feito à mão italiano. Do que eu estou falando? De Gucci. Hoje nós vamos falar de Gucci. Bora descomplicar? Vocês pediram tanto, tanto, tanto e para provar que eu leio, observo, escuto vocês, hoje eu vou falar de Gucci. Gucci Gang, Gucci Gang, aproveita e já badala. Cadê o sininho, gente? Dá a curtida, se inscreve no canal, porque aí vocês não precisam ficar preocupados. Cadê? Não, no conforto do seu celular, do seu e-mail, chega as boas novas do vídeo novo, que eu quero muito continuar conversando com vocês aqui. Bora descomplicar? Gucci o Gucci. Um florentino... Florentino não é o marido da florentina. Florentino, ou seja, quem nasce em Florença, era um florentino na veia. O que isso quer dizer, hein? Ou seja, um cara que tem comércio no sangue e um temperamentozinho difícil. Estouradinho. Aquele cara assim, porreta para os negócios. Era ele. Os pais tinham uma empresa de chapéu de palha, que faliu. Aí, o que o Gucci foi fazer? Foi trabalhar na Inglaterra, em Londres, no Hotel Savoy. Gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que toda história tem de começar do princípio, do fundador. Muita gente fala, Tetê, fala da Gucci hoje. Quero muito falar. Mas vamos falar um pouquinho de onde vem? Sabe aquele estrago de onde viemos, aqueles livrinhos que a gente lê, quando começa a ler? Então, de onde vem essa marca? Nasce com o Gucci, o Gucci, que vai trabalhar no Hotel Savoy, que naquela época em Londres era assim, o hotel das celebridades. Artistas de cinema, high society, as melhores amantes, a amante do rei se hospedava lá. Então, todo mundo. E o Gucci, o Gucci, trabalhando na recepção, logo fica fascinado com a bagagem do povo. Porque ninguém viajava naquela época para passar um final, vou ali passar um final de semana? Não, só vou passar três dias, quatro dias. Isso é coisa de hoje em dia, gente. As pessoas iam passar muito tempo. Então, chegava, como diz o Pouco, a malaiada toda, né? Chegava com aquele mundo de mala, tinha aqueles trunks, os baús. Então, era tudo muito elegante. E o Gucci, o Gucci ficou fascinado com essa coisa, com essa bagagem do povo. Passou o tempo, ele sai do Hotel Savoy e vai trabalhar na Wagon Litz, que era uma fábrica que fabricava vagões dormitórios para trem. E aí, ele roda a Europa com essa fábrica, com essa indústria do trem. Porque, vale lembrar, a gente está falando de início do século XX. Nessa época, foi quando também passou a ser hobby o turismo. Passou a ser viajar. Não era mais, por consequência, eu vou ali visitar a minha tia que está doente. Não, eu vou passar férias, eu vou passar uma temporada na praia, vou passar uma temporada de esqui. Então, viajar começa, o turismo começa a aquecer nessa época. E aí, ele roda a Europa com essa Wagon Litz. De volta à Florença, Gucci o Gucci vai trabalhar em um antiquário. E se casa com a Aida, uma costureira. O casal teve cinco filhos, Grimalda e quatro meninos, Enzo, Aldo, Rodolfo e Vasco. Enzo morre ainda menino. Gucci o Gucci sai do antiquário e vai trabalhar em algumas empresas de couro. Onde ele aprende a arte do manusear o couro, do tratamento. Todos os melingres ali de como trabalhar o couro. Que na Toscana, eles são especialistas. Ele vai, então, decidir abrir o seu próprio negócio. E em 1921, ele abre na Via della Vigna Nova. Deixa eu ver, não. Via della Vigna Nova. Eu coloquei no plural, é singular. Que é uma rua perto da Via Tornabuone. Que era a melhor rua de Florença. E é até hoje, tipo, a Oscar Freire de Florença é a Via Tornabuone. Há séculos e séculos e séculos. Porque ali, por causa desse nome Tornabuone, era o nome de banqueiros. Então, quem financiava os comerciantes. Florença é uma cidade muito ligada a essa coisa de dinheiro e comércio. E por ali vai. Ele vai e abre a sua primeira loja na Via della Vigna Nova. E ele faz uma curadoria. Ele faz uma seleção de produtos. Não só toscanos, como também produtos alemães e produtos ingleses. Sempre feitos em couro. Seu grande objetivo ali vai ser vender malas. Mas também tem coisinhas pequenas. Porta moeda, carteira. Esse tipo de coisa. Tem escrito que ele fez isso. Bom, o negócio cresce. E ele, já sabendo o que era bom e o que era ruim. Ele começa também a montar uma pequena oficina. Onde ele aceita encomendas. Onde ele produz sua própria linha. E também ele conserta. Então, ele faz ali que isso. Depois, logo, logo esse conserto ele vai abandonar. E vai expandir a sua marca. Um dos primeiros produtos fabricados pela Gucci. Foi justamente mala. Porque ele, pá, lembrou daqueles tempos lá no Hotel Savoy. Aquelas malas maravilhosas. E aí falou, ah, aquilo funcionava. Funcionava com quem era elegante. Eu quero ser elegante, então vou fazer isso. E ele usou o que para ser diferente? Ele foi, usou o couro do novilho. Bem tratado e mais leve e mais macio. E ele fazia malas e sapateiras. Sim! Lembra que eu comentei com vocês que as pessoas viajavam com muita coisa? Tinha uma mala só para sapato. chamada sapateira. E aí o povo chegava... Já pensou, gente? Ai, que delícia, né? É que tipo assim, blogueira quando viaja que leva muita coisa. Uma mala para acessório. Uma mala para roupa. Então, tinha uma mala para sapato. Tá, esquece. Vamos para o que é. A vontade de dar certo era tão grande e a ideia de criar um império familiar era tão forte no Gucci ou Gucci. Por isso GG, hein, gente? Vocês estão ligando, né? GG, Gucci ou Gucci. Parece Gucci ou Gucci, né? Enfim, era tão grande que o cara era tão sério que ele fazia com que os filhos o tratassem de lei, que é o pronome formal italiano. Que não é assim só que nem a gente. Muita gente aqui no Brasil chama pai, mãe, senhor, senhora. Em italiano fica mais complicado porque você precisa flexionar o verbo de outra forma. Você vai flexionar o verbo na terceira pessoa. O que faz tudo ficar mais complicado na hora de falar com o pai ou com uma pessoa de autoridade. Então, nisso ele já cria o distanciamento do chefe com os filhos. E faz com que os filhos entrem para o negócio que eles vão trabalhar na empresa. Ou seja, desde o início da criação da empresa, o Gucci ou Gucci tem essa ideia de fazer uma empresa familiar. E assim, em 1925, Aldo Gucci, aos 20 anos de idade, entra para a empresa familiar. O cara era o talento em pessoa. Seu talento para os negócios aflora assim rapidamente. E ele começa a falar para o seu pai que não dá para ficar só em Florença. Precisa ir para Roma. Pá, 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 pá. Funciona. Ele vai levar a Gucci para Roma. De fato, em 1938, a Gucci abre suas portas na famosa, de novo Oscar Freire de Roma, na famosa Via dei Condotti em Roma. Um grande salto. Agora, a Gucci existia na capital. Logo em seguida, mal a loja abriu na Via dei Condotti em Roma. Estoura a Segunda Guerra Mundial. E aí, fazer o quê? A grande questão da época foi que o material ficou escasso. Lógico, as prioridades eram outras. Mas, não vai fechar as portas. O que que se faz? Vamos fazer novas combinações. Usar novos materiais. Ele lança a mão da ráfia. Ele lança a mão do tecido combinado com couro. Aí, você faz a alça de couro. O resto em tecido. Tudo buscando maior leveza. E assim, ele chega ao cânhamo. E pensa, hum, não vou fazer uma coisa só de cânhamo. Vamos fazer o seguinte, ele desenvolve uma padronagem. Vamos fazer uma padronagem. E essa padronagem, ele vai fazer em forma de diamante. Gente, vale lembrar. Guardei uma carta na manga. Diamante. Esse é o formato. Em italiano e em inglês, o que a gente chama, esse naipe que a gente chama de ouro, é justamente chamado de diamante. E era essa a forma. Ô, Marcos, me dá aí essa bolsa. Que a gente vai ver. Olha. Não tinha o G, mas tinha, sim, só a forma do diamante. A gente vai procurar, a gente vai procurar uma foto antiga. Aí, os meninos colocam aqui pra vocês. Tá bom? Então, a padronagem diamante vai ser criada ainda nessa época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, Rodolfo, um dos filhos do Gucci, que estava trabalhando no cinema, resolve se mudar pra Milão. Larga o cinema, se muda pra Milão. Ele casado com a Alessandra, a mulher dele, com o filho Maurício, vão pra Milão abrir a loja em Milão. A oficina cresceu. O número de demanda aumentou e aí, então, o que que eles fizeram? Eles mudaram de endereço, abriram uma fábrica nova, mais espaçosa e já contavam, depois da Segunda Guerra, com 130 funcionários. Começaram a receber encomenda e não tinham mais fornecedores que fizessem seus produtos. Eles mesmos assumiram os próprios produtos. O que que acontece? A coisa era lenta. Não tem muita gente que fala assim. Ah, Tetê, você fala lento? É meio assim que nem a minha voz. A coisa era lenta. Não existia linha de produção. O artesão começava e terminava o mesmo produto. Como assim? Vamos supor, uma bolsa. O mesmo artesão começava a fazer a bolsa e ele mesmo terminava. Ele fazia todos os processos. Do corte à costura, ao acabamento. O que podia fazer com que uma bolsa levasse 10 horas pra ser feita. O que acabava fazendo com que a demanda fosse maior do que a produção. Era muito difícil. Em 1953, a demanda já era enorme. E sabe qual que era o maior objeto de desejo? Uma mala que era predileta dos oficiais da Segunda Guerra, que já vinha com cabides dentro. Uma mala masculina, conhecida como suiter, pra poder levar os uniformes, pra poder levar a suit. Que simplesmente você coloca os cabides dentro e fecha. Chegou no lugar. Às vezes nem tinha muito onde pendurar, né? Mas, enfim. Era o objeto de desejo. Na maior parte das vezes, os membros da família Gucci eram aqueles que desenvolviam os produtos. Não existia essa figura de diretor criativo. Um propunha, mas ia aceitando. Ah, acordei com uma ideia, tipo o Aldo. Mas eles encorajavam, sim, os membros ali da equipe a chegarem e participarem, trazerem novas ideias. Foi assim que, em 1947, o Aldo Gucci, sentado ali com o chefe dos artesãos, pensando como é que a gente vai fazer, né? Sem produto, criou uma peça ícone, que vai se tornar referência da marca. Tô falando da referência 0633, que vai ser a bolsa bambu. A bolsa bambu, ela vai ter um lado inspirado na cela, um outro inspirado em uma caixa e a alça feita em bambu, aquecido no fogo, dobrado, moldado manualmente. Genial! A bolsa foi super inovadora. A atriz de cinema, Ingrid Bergman, foi fotografada com uma e logo influenciou toda a galera. Todo mundo queria aquela bolsa. E aí, como cinema, Hollywood, aquela coisa, Aldo Gucci era um daqueles caras que tem, sabe, um olho no gato e outro no peixe. Ele tinha um olho no produto, um olho nos negócios, um olho nos negócios, um olho no produto. E assim ele foi a Londres, resolveu umas coisas e conhece um escocês, dono de um curtume, que apresenta pra ele uma pele de porco tingida na cor gengibre. Ele fica fascinado porque ninguém usava porco na época e porco é leve como couro. É mais fácil de ser manuseado, ser trabalhado e ele rapidamente vai falar assim, muito bom, muito bom. Você pode fazer, você aceita encomenda? Você pode fazer pra mim verde e azul? O cara prontamente aceitou. O grande lance é que ninguém tava muito acostumado a atingir couro de porco. E aí sai uma cor meio estranha, sai um verde diferente daquele que o Aldo Gucci tinha pedido, um azul um pouco diferente, o que ele adora. E fala assim, uau, isso não é comum. O que ele faz? Pede exclusividade. Assim, ele garantiu que só ele teria os tons gengibre, verde e azul no couro de porco, daquele jeito. Exclusividade, isso que o povo queria. Logo, o Aldo Gucci foi quem começou a criar esses símbolos que até hoje permanecem como símbolos da marca. Ele tinha esse dom de criar coisa e aí rapidamente ele fez um lema. Olha essa. Ele fez um lema pra ser exposto nas lojas. Qualidade é lembrada tempos depois. Preço é esquecido. Aí já deu argumento pra toda pessoa que quer comprar o luxo, né? Não, mas isso aqui é um produto de qualidade. O preço, ah, preço depois, depois que paga, esquece. Pensa que nem vinha a fatura do cartão naquela época. Então, preço, pagou, esqueceu, tá na rua, ó, qualidade, tá se exibindo. Aldo promoveu esse concept da loja. Se era qualidade, ele também foi visitar o mundo. Eu tô falando do mundo dos estábulos, do mundo da equitação. É lá que vai ser a fonte do Aldo Gucci. Lá que ele vai beber da fonte das inspirações da Gucci. Ele vai pegar coisas de selaria. Cadê aquela bolsa? Por exemplo, essa fita vem da selaria. Diarreio. Olha aqui, o que que é isso, gente? Isso aqui é um estribo. Ele pega, une dois estribos, um de cada lado, com um bridão no meio e faz um símbolo da marca. Olha o bridão aqui. Ah, o que que é bridão? Aquilo que, ah, ó, na boca do cavalo. E aí, com os dois arreios. Arreios não, estribos. Isso vai estar presente muito e vai ser declinado de várias formas como símbolo da marca. Até mesmo o bambu vai entrar como um dos elementos da marca. A clientela adorou, mas gostou tanto que o Aldo Gucci ainda criou mais. Ele resolveu fazer a lenda de que os Gucci tinham sido celeiros da realeza italiana. Nossa, nossa, celeiro de corte medieval, onde o povo guerreava a cavalo. Nada mais lógico. Olha aí, a lenda vive até hoje. Inclusive, eu pensava que eu pensava assim, bom, como Hermès era selaria, na Itália devia ter alguém que fazia selaria, né? Então, Gucci era selaria italiana. Não. Pesquisando, eu descobri que não. Inclusive, olha essa. Em 1987, bem recente, para uma marca que começou lá em 21. Em 1987, a Grimalda, filha do Gucci, o Gucci, numa entrevista, dá uma estourada assim e olha o que ela fala. Nós nunca fomos celeiros e eu queria que a verdade fosse dita. Ela vai, tinha, os Gucci foram advogados e notários. Desde 1224, eles fizeram um estudo para saber de onde veio essa família, quem eram os Gucci. Eram, nada mal, eram advogados, eram notários, notários aqueles donos de cartório. Que tomam nota da existência das coisas. Isso que eles eram. Mas, olha, até hoje, muita gente acha que Gucci vem do meio da equitação. Você também se achava, não achava nada, menos mal, que assim você não cai na lenda. A guerra passa e, depois da guerra, essa coisa de exibir as coisas novas e sair desfilando por aí, produto novo, realmente era o que acontecia. E as pessoas gostavam disso. A Gucci foi uma das primeiras marcas da Europa a justamente simbolizar status, a comunicar status. Ou seja, ah, eu tenho uma mala Gucci, ah, eu tenho uma bolsa Gucci. Isso já posicionava a pessoa ali no ranking, não só de quem tem dinheiro, mas no ranking dos elegantes, de quem sabe o que faz, de quem sabe das coisas, por aí. Isso era o início dos anos 50. E foi aí, nos anos 50, que Aldo Gucci viu uma grande oportunidade no mercado americano. E lá foi ele buzinar no pai dele que eles tinham de abrir uma loja nos Estados Unidos. Tanto fez, tanto fez, pai, vamos lá, que ele abre, em 1953, uma loja em Nova York. Pronto, partida para o sucesso. Loja em Florença, loja em Roma, loja em Milão, loja em Nova York. 15 dias depois da abertura da loja em Nova York, Gucci o Gucci vem a falecer, aos 72 anos de idade. Por que esse Gucci o Gucci conseguiu botar todo mundo em pé de guerra? Quando abre o testamento dele, ele simplesmente tinha deixado, registrado que nenhuma mulher jamais poderia ser proprietária da marca Gucci. Sócia proprietária. Ou seja, de cara ele, tchau Grimalda, deixa para Grimalda dinheiro e imóveis. Ou seja, Grimalda está fora da sociedade, porque ela continua trabalhando na marca. Ficam então, quem são os herdeiros? Aldo, que a partir de então, toma a frente dos negócios e é um verdadeiro abrir alas em abrir os negócios, aqui e ali, ver o que precisa. Vasco, que fica na Toscana, na fábrica, cuidando de toda a produção. E Rodolfo, que fica na loja em Milão, que não deixa de fazer um bom ali merchandising e ser o cara que faz uma média ali com a sociedade. É o que ele sabia fazer. Ótimo. Como eu falei, cada um continua colaborando como pode. O Rodolfo vai ser o irmão que vai desenhar as fivelas ricas, para as ricas, eu digo, cheia de informação, de pedraria, de elaboração, isso que eu quero dizer, para as bolsas em peles especiais, lesarco, crocodilo, esse tipo de coisa. Esse era o Rodolfo. O Vasco pega e fica cuidando da produção. E o Aldo vai em frente. Aldo era força, Aldo era uma máquina, para vocês terem ideia. Em 1959, ele mudou o endereço da Via dei Condotti e foi para o endereço onde é hoje, para o prédio que é hoje, em frente ao Café Greco, ou seja, pertinho da Búlgari, pertinho da Ferragamo. Lembra que eu falei, Gucci, Ferragamo, Búlgari, que é o bem feito italiano? Está ali. Ele abre em 59, essa nova loja na Via dei Condotti. Em 60, uma nova loja na Fifth Avenue. Em 63, Paris, Fobur-Santo-Norré. Triângulo de ouro. Ele ocupa tudo. E isso tudo é o Aldo. Assim como o pai dele fez, o Aldo também fez com que seus filhos fossem trabalhar na empresa. Afinal, empresa familiar. E o Paulo, o filho mais novo do Aldo, vai ser o primeiro a propor fazer o vestuário. E assim ele vai, quer ver? Ele vai, propõe isso e começa a trabalhar com o tio Vasco na fábrica. Só que o Paulo, depois, ele arruma várias brigas e vai ser, na sucessão Gucci, o que traz mais problema e mais processos. Porque ele processa um, ele aí, ah, briga com todo mundo, então vou fazer minha marca, mas eu sou Gucci também, também quero colocar o nome Gucci. É uma brigaiada de sem fim com o Paulo, que não termina bem. Depois que ele morre, ele ainda deixa, ele fala, eu vou morrer e eu vou deixar vários, vários processos. E isso realmente acontece. Mas, isso é a história do Paulo, não da marca. A década de 60 chega e a década de 60 vai ser uma das décadas mais importantes para a empresa, para a marca Gucci na moda. Porque a maior parte das grandes criações das peças ícones da marca Gucci são criadas justamente na década de 60, com o Aldo por trás, impulsionando essa máquina de moda. Em 1961, a bolsa Hobo é rebatizada, que é uma bolsa Hobo, para começo de conversa. Bom, a bolsa Hobo é uma bolsa que tem um molde do ombro. Porque até então, gente, muita bolsa era levada ou a tiracola, aquela alçona, ou desse tamanho era levada no braço. A Robo, ela entra perfeito e o que acontece? Ela vira a predileta da Jacqueline Kennedy Onassis. E aí, então, ela leva, ela é rebatizada como bolsa Jackie. A Jackie vai ser, junto com a Bambu, um dos grandes hits de venda da marca. Alô? Ah, você gosta de caso? Tá bom, vou te contar um caso agora. Espera, hã? Não, bem quente, você não vai entender. Tá, ok? Eu vou contar, eu vou contar. Tá bom, não esqueci, não esqueci, aquilo é 66. Aham, tá, ok, ok. Ai, gente, o povo pedindo muito pra eu contar uma fofoca. O negócio aconteceu em 1966. A princesa Grace Kelly, de Mônaco, vai visitar a loja de Milão. Sem ter combinado com ninguém. Gente, imagina, você tá lá, né? Na loja. Pá, entra Grace Kelly. Grace, de Mônaco. Princesa. O povo logo, ó. Ah, seu Rodolfo. Tá aqui a princesa. Rodolfo desce a escadaria correndo. Fala, princesa, que honra tê-la aqui. Deixe-me mostrar. A Gucci. E aí mostra a Gucci. Produto isso, produto aquilo. A nossa bolsa, a nossa mala, a nossa isso, a nossa aquilo. Muito obrigada pela visita. Eu gostaria imensamente de dar um presente pra Vossa Alteza. Dar um presente pra princesa. Ela fala, não, muito obrigada. Chique, né, gente? Chique nega. Aí fala assim, não, que isso? Não, eu faço questão. Não, quero dar um presente. Não, escolha em nossa loja em que posso servi-la. A gente pode fazer várias vezes assim, né? Em que posso servi-la? Ela pensa, mulher elegante, né, gente? Ela deve ter pensado assim, o que não vai ser tão caro? Não vou pedir uma bolsa em crocodilo. E ela olhava. Pode ser um lenço. Um lenço. A Gute não fabricava lenço, gente. Aí ele falou, claro, um lenço. E como a senhora pensava este lenço? Ah, um lenço com flores? Um lenço com flores é exatamente o que estamos fabricando. Está em produção e eu vou ficar felicíssimo em poder presenteá-la em primeiríssima mão. Então, eu levarei pessoalmente para a senhora assim que ele estiver pronto. Dito isso, ele pegou uma bolsa bambu, presenteou a Grace Kelly, a Princesa Grace, e a gente vai se ver em breve, Princesa. Rodolfo corre, pega o telefone e liga para Vitório Acorneiro. Vitório. Quem é Vitório? Ah, é um ilustrador. É. Vitório, vieni qui. Vitório chega e fala, o negócio é o seguinte, eu preciso que você me faça um desenho, uma ilustração de flores. Que eu preciso fazer um lenço, eu quero assim, de cada ângulo que você olhar, eu quero ver flores. Eu quero uma explosão de flores, é tipo isso. Feito isso, ele pega o desenho, leva para o Lago de Como, onde tem várias empresas de seda na Itália, e aí eles ampliam para 90 por 90, um quadrado, carré, que é o que a gente usa para lenço, e produz o lenço que Vitório, Vitório não, que Rodolfo pessoalmente vai entregar para a Princesa Grace. O desenho original sumiu. Ficaram os lenços. E aí eles declinaram essa estampa Flora em vários outros produtos. Sapatos, cinto, almofada, até mesmo joias. É uma estampa que ficou icônica na marca. Gostaram da história? Melhor quem ganhou mesmo foi o Acorneiro, que a partir de então ele foi contratado para desenhar, para criar três, acho que são duas a três estampas por estação, para a Gucci. E graças à Princesa Grace de Mônaco, a Gucci tem uma linha de lenços de seda. Olha que bacana, gente. Gente que faz história. Gente, acabei de lembrar. Eu tenho a imagem do lenço Flora aqui. Sensacional. Tá aqui, ó. Ai, andar aqui. O lenço Flora. Vou abrir, ó, só de lenço. Lenço Flora, lenço Flora. Aqui está. Olha. Lenço Flora. Uma explosão de flores. Você gira, você gira, você gira, você gira, você gira, você gira. Ha, ha. Tim, 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 tim. E a gente continua. Outra grande criação é o modelo 175. De que que eu tô falando? Tô falando do mocassim Gucci. Que começa masculino. É aquele mocassim que, desde que foi criado, é hit de venda, continua sendo fabricado e que traz justamente esse bridão. Essa, essa, essa fivela Gucci que hoje em dia o pessoal fala, né? A fivela Gucci que é o bridão com o estribo. O mocassim Gucci, sapato baixo, fácil, chama loafer, que a tradução era essa, salto baixo, começa no masculino, logo, logo é criado feminino. Então, hit de venda, o que que eu tô falando? Olha, eu tô falando o seguinte, a crítica amou tanto o loafer Gucci, que o Herald Tribune falou que valia a pena ir a Roma só pra comprar o sapato. Gente, Roma? Vale a pena só pra comprar o sapato? Oh, e são a senhora ajuda de um jornalista, né? Em 67, o sonho de todo comerciante florentino virou realidade para Gucci. A Gucci, Aldo Gucci e os irmãos abriram na Via Tornabuone, onde até hoje existe a loja Gucci. Em 68, foi a vez da Rodeo Drive, em Los Angeles. A Rodeo Drive é aquela rua que ficou eternizada em Pretty Woman, onde tem uma loja atrás da outra. Sonho de consumo shopping! Exato! Pra vocês terem ideia, a loja antes de abrir, já tinha gente batendo na porta pra comprar. Quem era? Ninguém mais, ninguém menos do que a secretária do Frank Sinatra, que queria ir à inauguração calçando novos loafers. Pensa que ele não tinha? Hum, ele tinha uma coleção de 40 loafers. Gente, você ter 40 do mesmo modelo, só variando cor? Eu fico pensando, não existem 40 cores, então algumas coisas ele devia ter duplo, então ele variava. O que ele variava? 40 loafers. Ainda mandou a secretária comprar mais, justamente pra ele ir na inauguração. E é nessa inauguração, a primeira vez que aparecem modelos vestidas com roupas Gucci. Essa inauguração foi em 68, mas vai ser em 69, a linha de roupas vai ser lançada na alta moda Roma. E aí o Aldo Gucci, ele pensava assim, não, eu quero que a mulher vista Gucci o dia inteiro. Eu não quero Gucci pra uma ocasião. Ah, tem uma festa, vou de Gucci? Não, eu quero que ela vista Gucci todos os dias. Se a gente for pensar hoje em dia, isso ainda acontece com todos os produtos que a gente tem da marca hoje. A proposta é exatamente essa, que a mulher use Gucci todos os dias, o dia inteiro, não só em ocasiões especiais. No verão de 69, a Gucci vai lançar, vocês já devem estar cansados dessa bolsa, mas é porque essa é a estampa icônica. A Gucci vai lançar justamente esse GG da marca. Ok? Gucci ou Gucci. 69. Em 69, em 69 também, pra vocês terem ideia do boom de vendas, a Gucci vende mundialmente 84 mil pares de loafers ao ano. Só em Nova York, 24 mil pares. Tá pra você? Tá gostando? Não esquece de se inscrever, porque o resto eu conto na próxima. Se inscreve, vai dando seu like aí, diz que gostou, deixa seu comentário, o que você quer saber da Gucci, o que te fascina na Gucci. Que eu continuo semana que vem. Um beijo pra vocês, ativa o sininho, se inscreve. Um beijo. Um beijo pra vocês, ativa o sininho, se inscreve, 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 ativa o sininho Tchau, tchau.